E aí, moleque! Vou fazer uma imagem aqui na frente. E aí, quem é que trouxe você pra cá, ó? Ah, Mayara. Foi ela? Ela é a culpada? Foi ela. Ela é a culpada. Mayara é o quê mesmo? Qual o nome dela? Piu-Piu? A Piu-Piu. Parece bastante. Vamos lá, vamos. A Piu-Piu, Tchau! 1,2,3, 5, 1... 2, 3, 2, 1, 2, 3... 2, 3! 3, 2, 3, 2, 3... 2, 3... Abertura 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 Senhor Olha E aí a gar... Abertura Pô... 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 Vamos lá. Ok. Haha, super nice. Are you good? Yeah, I'm good now. Now I'm good. It's just a little bit. Yeah? Ok. Ok.